Vamos ao Rio de Janeiro, você de casa presta atenção nessa notícia, porque um grande incêndio foi registrado, o Odilon já tá posicionado comigo, Odilon, teve pessoas feridas, ou houve apenas o prejuízo material, as imagens já estão na tela do Brasil, 40 graus, muita fumaça, me traz os detalhes, Odilon. Ok, Helder, olha, os moradores do bairro Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, pela manhã tiveram um grande susto, tiveram seus apartamentos com a fumaça invadindo pelas janelas, escritórios, ali tem muitos escritórios, prédios comerciais, também ficaram assustados, porque esse incêndio que vocês estão vendo aí, ele aconteceu exatamente no imóvel, em que existiu por muitos anos ali, a tradicional casa de shows, aqui do Rio de Janeiro, conhecida mundialmente, o Canecão. Por ali, aconteceram vários shows, essas imagens aí deixaram muitas pessoas tristes, imagens impressionantes, um pouco, muito alto. A casa de show, ela estava fechada desde 2010, Helder, por lá passaram grandes nomes da MPB, cantores internacionais, inclusive tem até história daquele cantor Elimar Santos, que só fez sucesso quando ele alugou essa casa aí, com o próprio arrecadação de seus fãs, alugou, fez um show e aí destacou-se na carreira. Essa casa aí, ela foi fechada e ela desde 2010 estava desativada, porém um consórcio, Bonus Cleffer, que ganhou a oferta que deu nenhum leilão realizado, para eles administrarem o local por 30 anos, estavam realizando obras, que seria feita uma obra revolucionária, e vai ser feito, né? Um projeto inovador, que vai ser feito nesse local, mas quando os operários estavam ali, fazendo os cortes das estruturas de aço, as faculhas das máquinas de corte acabaram atingindo partes ali de fibras que tinham no local. Segundo a informação do Corpo de Bombeiros, foi isso que acabou deflagrando um incêndio que foi muito forte, assustador, porém sem vítimas nenhuma, graças a Deus, Helder. Não houve vítimas, inclusive aí a própria Corpo de Bombeiros, né, disse que a concessionária informou que foi exatamente isso que aconteceu. Ao cortar os ferros, as barras de aço, as fortes faculhas atingiram ali um setor onde havia material inflamável e acabou ocorrendo esse incêndio. Os investimentos aí vão continuar, o fogo já foi contido pelo Corpo de Bombeiros, as investigações vão continuar ali, porém a concessionária informa que o investimento vai continuar, o empreendimento vai continuar e está previsto nesse novo empreendimento, Helder, um valor de 170 milhões de reais no investimento da nova casa Canecão, que será feita aí nesse local. Os saudosistas como eu, que frequentei esse local muitas vezes, muitos shows, a gente fica triste, mas em breve o Canecão está de volta, vai estar de volta com muitos shows para a alegria geral do povo carioca. É um caso, isso aí, volta pra cá, é um caso claro de segurança do trabalho. Isso serve para que a gente perceba o perigo que é qualquer trabalho, ainda mais o caso aí, o trabalho de engenharia civil. Veja, uma coisinha de nada ativou ali uma região com uma parte inflamável e toda essa situação foi ocasionada. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Eu volto já com você, Odilon, por quem...